Antes do EAG, eu centralizava tudo em mim, entendimentos, processos. Eu tinha aquela impressão de que ninguém ia fazer como eu faço. O processo de contratação, eu digo que ele era muito raso. Eu sabia o que a pessoa tinha que fazer, na minha cabeça, mas não tinha aquilo escrito, não tinha aquela clareza. O que era óbvio pra mim, óbvio que não era óbvio pra ela. E com o EAG eu fui aprendendo, implementando as ferramentas. Então isso fez com que eu crescesse em número de colaboradores. Então depois que a gente fez o nosso RCF, a pessoa que é contratada, ela entende o que a gente minimamente espera dela naquela função. A minha meta que eu tinha, eu consegui dobrar em questão de números. Nesse um ano e meio de EAG, eu consegui fazer muitas coisas que talvez nos últimos 10 anos eu não consegui fazer. Mas sair numa sexta-feira e voltar numa segunda, é uma virada de chave.